Salve, BBGeeks! Hoje eu estou trazendo mais um smartphone para vocês conhecerem. Esse é a galera que pediu bastante, estou falando aqui do LG K40S, um aparelho que pode ser encontrado na faixa entre R$ 700 e R$ 900 e por esse valor até que traz características muito boas, como 3 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, bateria de 3.500 mAh, tela HD Plus de 6,1 polegadas, possui sensor digitais traseiro, está com Android 9 Pie, vem equipado com uma CPU Octa-Core de 2 GHz, traz duas câmeras traseiras, sendo a principal de 13 MP e uma ultra-wide de 5 MP e lente frontal também com 13 MP. Algo curioso é que o K40S se assemelha muito com o LG K12 Max, vocês vão ver isso durante esse vídeo. Mas antes hein galera, não esquece, like no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para o Begeek você também. E nesse vídeo a gente vai conhecer o conteúdo da caixa e claro, também as primeiras impressões. O K40S vem nessa caixa aqui, bem discreta, aqui os principais destaques do aparelho e aqui do outro lado o conteúdo da caixa. Olha só, ela já foi aberta para poder checar o conteúdo, então esse aqui é unboxing Nutella, não é raiz. E aqui de cara já temos o K40S, deixa eu tirá-lo aqui, opa, pior que vem tudo junto, porque está tudo meio que solto. Pronto, está aqui a caixa para vocês e de cara temos aqui dois panfletinhos, o manual de instruções e um guia do Google Assistente. A LG está trazendo uma forte parceria com o Google, tanto que tem um botão dedicado para o assistente de voz deles, eu vou mostrar isso durante o vídeo. Aqui o resto da caixa, temos um carregador bem simples, bem básico, ele tem apenas 6 watts de potência, são 5 volts e 1.2 amperes. E é um carregador bem compacto também, com a saída USB aqui na parte de cima. Temos também o cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta, infelizmente, apesar de ser um aparelho recente, nada de USB tipo C aqui no K40S. E aqui dentro dessa caixinha temos o fone de ouvido, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha, vem numa caixinha bem bonitinha, poderia ser um fonezinho melhor, mas não é o caso. É um modelo bem simples, auricular, está aqui, mostrando para vocês, com o botão para poder atender as ligações também. Então está aqui, fone de ouvido. E por fim também temos a ferramenta de remoção do SIM card, está aqui, e mais nada na caixa. Nada de capinha, mas a gente já está acostumado, a maioria dos aparelhos da LG são todos assim, né? Aqui, mostrando o K40S e as principais características, ele traz aquela certificação militar, né? Contra calor e frio extremo e também uma proteção extra contra quedas. Tem aqui o suporte ao Google Assistente e também destacando as câmeras. Deixa eu tirar aqui a película, vamos lá. Pronto. E também as películas traseiras, aqui são um monte, ó. Essa foi fácil, agora tem a do e-mail. Nossa, é muita etiqueta. E aí, às vezes, a LG exagera aqui na cola. Vamos ver se vai sair fácil. Ó, essa aqui saiu relativamente fácil, deixou um pouquinho de sujeira, né? Sempre acontece. E essa aqui, ó, como sempre, né? Ficou cheio de marcas aqui de adesivo. Realmente, eu não sei por que a LG exagera tanto nos adesivos aí dos seus aparelhos. Ó, aqui vamos ligar pra gente poder fazer a configuração e os testes iniciais. Bom, galera, já fiz aqui a configuração inicial do LG K40S. Os sensores digitais ficam aqui na parte de trás. Vamos testá-lo. Tá aqui, ó. Deixa eu bloquear de novo pra gente testar mais uma vez. Tá aqui, a velocidade até que tá muito boa. Esse aparelho traz o acabamento em plástico. Tanto a traseira quanto as bordas são feitas em plástico. É um plástico brilhante, né? Que deve arranhar com facilidade. As marcas de dedos já estão aparecendo aqui, principalmente por causa desse formato brilhante. Então, acredito que ela deve sujar com muita facilidade. Esse aparelho tem 8,6 milímetros de espessura e aqui na lateral a gente vê vários botões. Temos os botões de volume, tem esse botão sims aqui que é utilizado pra acionar assistente de voz do Google. Ele tem um botão dedicado pra isso. E aqui temos duas bandejas. Nessa menorzinha aqui você consegue colocar um chip no formato nano sim, enquanto que nessa maior temos o suporte ao segundo chip no formato nano sim e também ao cartão de memória. Isso significa que o LG K40S suporta simultaneamente dois chips mais o cartão de memória. E aqui na outra lateral está o botão liga-desliga. Aqui na parte inferior temos a entrada P2 pra fone de ouvido, microfone utilizado pras ligações, a entrada micro USB e também a saída de som externo. Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou trazendo aqui mais uma vez no Brasil e Geeks um dos smartphones que eu mais gostei de testar em 2019. O áudio do LG K40S é mono, sai aqui por essa lateral conforme eu já falei pra vocês e não achei o áudio muito alto não, achei um pouquinho baixo. Aqui na parte superior temos um segundo microfone e aqui mostrando pra vocês a tela que tem 6,1 polegadas, resolução HD+, 1520x720 pixels e proporção de 19x9. É uma tela LCD com painel IPS aqui mostrando pra vocês os ângulos de visão e aqui temos um pequeno recorte que abriga a câmera frontal de 13 megapixels. Logo acima temos o alto-falante utilizado pras ligações. Aqui mostrando também as bordas, elas são um pouquinho maiores na parte inferior, mas melhoraram bastante em relação ao K12 Plus, por exemplo, né? Que tinha bem mais bordas aqui na parte superior e inferior. Pra quem não curte o recorte, tem uma opção nas configurações pra você poder ocultá-lo. Você pode colocar uma barra preta aqui pra ocultar o recorte da câmera ou pode personalizar e usar também outras cores. Além dos sensores digitais e do flash de LED, temos duas câmeras traseiras, a principal tem 13 megapixels e abertura de 2.2 e temos uma segunda lente de 5 megapixels, uma ultra-wide, que consegue capturar fotos com mais objetos, mais elementos, muito boa pra você fotografar a galera ou fotografar paisagens, por exemplo. Tanto câmera traseira quanto câmera frontal conseguem filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. É um aparelho simples, tá aqui mostrando pra vocês, ele já está com o Android 9 Pie e temos aqui a interface da LG. Aqui mostrando a interface, barra de notificações, ela tem um fundo branco aqui e tem atalhos pra várias funções. E aqui mostrando o menu de configurações, que traz aquele formato antigo da LG com quatro barras, né? Ela tá bem responsível, bastante rápida, mas percebo que em alguns momentos ela apresenta alguns engasgos. Talvez isso ocorra por causa do seu chipset, o Helio P22. Ele traz oito núcleos da série A53, rodando até 2 GHz. E a GPU é a PowerVR GE8320. Já testei o Helio P22 em outros smartphones e posso adiantar a vocês que ele não é muito bom pra jogos. Você vai ter um desempenho limitado nos games, principalmente naqueles que são mais pesados. Até mesmo quando está jogando com um nível de detalhes no mínimo. Pra você rodar os aplicativos e o sistema, o desempenho costuma ser bom, mas eventualmente apresenta alguns lags, alguns engasgos durante a utilização da interface. Isso apesar do aparelho trazer 3 GB de memória RAM, uma boa capacidade considerando a faixa de preço desse smartphone. Ele também traz 32 GB de armazenamento. E lembrando mais uma vez que o K40S vem com entrada independente pra cartão de memória. Enquanto a bateria são 3.500 mAh, com certeza é suficiente pra aguentar um dia inteiro longe da tomada. Só não sei o quanto ele consegue superar isso, né? Se ele consegue aguentar um dia e meio longe da tomada. Mas é algo que eu pretendo mostrar pra vocês na análise completa do aparelho. Aqui mostrando a câmera, como falei pra vocês, são dois sensores traseiros, né? O principal de 13 MP e uma ultrawide de 5 MP. Aqui mostrando a ultrawide, percebam que ela captura bastante elementos aqui na tela e aqui passando pra câmera principal. A interface é padrão da LG, né? Temos aqui o modo retrato, tanto pra câmera traseira quanto pra câmera frontal. Ele consegue filmar em Full HD até 30 quadros por segundo, seja na câmera principal, na ultrawide ou na câmera frontal. E tem aqui alguns modos de fotos. Durante a gravação você consegue tirar fotos, dá também pra tocar na tela pra ajustar o foco e a exposição. E você também consegue fazer um zoom digital de até 4 vezes. Aqui passando pra câmera frontal, ele traz um flash virtual pra você tirar as fotos, né? Traz também o modo retrato. E o conjunto de câmeras do LG K40S traz aquele modo de inteligência artificial. Quando você utiliza, ele faz a detecção da cena e prepara os ajustes da fotografia pra atender esses modos de cena. Ele faz as configurações pra que você possa ter o melhor resultado de acordo com a cena que você tá fotografando, né? Ele faz o reconhecimento se você tá tirando fotos de pessoas, de objetos, de flores, de animais. E aí ele ajusta as configurações pro tipo de fotografia adequado. E aqui, galera, o LG K12 Max do lado do LG K40S. Percebam que os dois aparelhos são bem parecidos. Tem algumas diferenças visuais, né? Mas no geral, são aparelhos tecnicamente muito semelhantes. Trazem o mesmo chipset, mesma quantidade de memória RAM, de armazenamento. A tela dos dois tem resolução HD, porém, ela é um pouquinho maior aqui no LG K12 Plus. São 6,26 polegadas contra 6,1 polegadas do LG K40S. Eles também trazem a mesma câmera frontal de 13 megapixels. Inclusive, a posição do sensor é a mesma nos dois. E a câmera traseira aqui, o sensor principal, também é o mesmo com 13 megapixels. O que muda é que o K40S traz uma lente ultra-wide de 5 megapixels, né? Uma lente grande-angular. Enquanto que a segunda lente aqui do K12 Max possui 2 megapixels e é um sensor de profundidade. Mas vocês viram que, tecnicamente, os aparelhos são muito parecidos. Trazem o Android 9 Pie, vem com uma bateria de 3.500 mAh, possui o acabamento em plástico e são muito parecidos mesmo, né? Bom, galera, e agora começar os testes aqui do LG K40S. Pretendo trazer futuramente também o K50S. Então, se você quiser saber mais sobre todos esses aparelhos e também sobre outros produtos de tecnologia, já sabe, né? Se inscreva no canal do Brasile Geeks, torna-se o BeGeek você também. E pra quem ainda não deixou o like, já vai curtindo aí o vídeo pra poder ajudar o Brasile Geeks a continuar crescendo. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho